Evidência Turismo, mais de 15 anos de experiência no setor. Venda de passagens aéreas, locação de carros, reservas de hotéis no Brasil e no exterior. Pacotes nacionais, internacionais e intercâmbios. Plantão 24 horas via celular. Evidência Turismo, Rua Augusto Ribas, 476. Telefones 3224 1028 e 91090134. A equipe de futsal de Ponta Grossa, que representará a cidade nos Jogos da Juventude do Paraná, tem encontrado na Copa Cidade de Ponta Grossa uma ótima forma de se preparar para a competição estadual, destinado aos jovens com até 17 anos de idade. A falta de dinheiro faz com que o time aproveite o custo barato de um campeonato local. E para o sucesso do objetivo, é importante passar por todas as fases até chegar aos finais. Na última semana, os garotos do técnico Arnaldo Tozento Júnior enfrentaram a educação física Braddock. Jogo importante, e quem vencesse, manteria as chances de classificação à terceira fase do campeonato. O confronto foi equilibrado até a metade do primeiro tempo. Até que, aos 13 minutos, Eduardo abriu um marcador para o time do Jojups. Três minutos depois, Robson fez 2 a 0. E logo na sequência, Eduardo voltou a marcar, fazendo o Jojups 3, educação física Braddock 0, placar do primeiro tempo. Promovendo várias mudanças de formação, o time dos garotos de Ponta Grossa se aproveitou do desgaste físico do adversário. Aos 10 minutos da segunda etapa, Robson fez seu segundo gol no jogo, o quarto do Jojups. Um minuto depois, Luiz deu números finais à partida, em Jojups 5, educação física Braddock 0. Lance curioso do jogo, você já viu o strike no futsal? Eram 3 atrás do gol, e o jogador Jojups derrubou 1. Seria ponto no boliche, mas aqui foi só bola para fora. A seleção de futsal da nossa cidade, segue com chances de classificação na Copa Cidade de Ponta Grossa. Rodrigo, no jogo que era tudo ou nada para vocês, com 5 somente em quadro, fica complicado, né? Complicado, né? A gente está, dia a dia, a gente está bem corrido, né? Acabamos tomando 5 hoje aí, mas o que vale é participar, está competindo, né? Hoje, em especial, no segundo tempo, vocês tomaram mais a iniciativa, mas infelizmente não se reverteu em gols. É, infelizmente, chegou hoje no tempo, tomando iniciativa, mas o cansaço apertou bastante, né? Acabou cansando, 5 em quadro, não tem como trocar, isso definiu o resultado, pelo menos de todos. Você acredita que justamente essa questão de não ter mais jogadores para rodar, pesou um pouco mais para vocês? Bem, pesou, e a Juventude também, do outro time, né? Pesou muito, né? A gente, como pode falar, o pessoal trabalha, estuda bastante. Então, complicou isso aí no nosso segundo tempo aí, principalmente no segundo tempo, né? O pessoal da educação física agora pensa só no segundo semestre. Agora é só o segundo semestre, vamos focar as provas aí, tentar matar esse ano. Arnaldo, no jogo em que o time da Juventude precisava do resultado, fez bem o dever de casa, né? É, hoje fomos bem, conseguimos, né, concretizar o que a gente imaginava. A gente tem jogado bem durante todos os jogos do campeonato, mas infelizmente tivemos algumas derrotas aí, por um gol de diferença, outros empates, que a gente não imaginava que isso ia acontecer. Mas é aquela coisa, a gente tem uma dificuldade, porque são jogadores com idade de jogos da Juventude ainda, né? Então, todos sub-18, então, às vezes a gente dá umas vaciladas durante uns jogos e, geralmente, joga contra times que tenham preparo melhor por ser adulto, né? Às vezes não é nem tanto pelo treinamento, mas é pela qualidade em si. Dois jogos em que o time precisa, pelo menos, de uma vitória agora? Ah, com certeza. A gente precisa, pelo menos, de uma vitória para tentar se classificar para a segunda fase. Eu tenho dito para eles que o mais importante para a gente nesse campeonato é ir o mais longe possível, porque, na verdade, o nosso intuito é os Jogos da Juventude, que é no mês de outubro, né? Mas eu acho que está sendo bom, está sendo importante para eles estarem jogando durante pelo menos uma partida por semana. Essa semana a gente conseguiu jogar duas vezes, né? Acho que está sendo legal, porque a gente até tem dificuldade, questão de ginásio e tudo, porque tem várias equipes que treinam também. A gente treina no Oscar, que às vezes tem alguma dificuldade de ginásio. Então, assim, esse campeonato está servindo para a gente testar algumas coisas que a gente tem treinado e para dar uma bagagem maior para esses atletas. Como é que é a composição desse time, já que estamos falando de Jogos da Juventude, onde você utiliza o campeonato para se preparar? Alunos de várias escolas diferentes, como é que é? A maioria são alunos da rede estadual. Eu tenho alguns universitários dentro do time, mas, assim, ele não tem um clube ou alguém que traz vários jogadores. Então, eles foram saindo um de cada lugar, tem alguns que já estavam comigo desde o ano passado, outros que estão vindo esse ano. E, assim, é uma composição bem diferenciada. Então, demora um tempo para você conseguir realmente montar uma equipe e esse campeonato tem ajudado bastante nesse sentido. Falando de Jogos da Juventude, como é que você vê Ponta Grossa aí no cenário estadual? Falando de divisão A dos Jogos da Juventude do Paraná. É muito difícil sempre, porque a gente tem uma grande dificuldade, que não é não disputar paranaenses dessas categorias, né? Perde um pouquinho a referência. Perde um pouquinho a referência, porque você estar jogando com a idade, estar jogando com equipes de uma condição um pouco diferente, técnica, e, às vezes, até física, isso atrapalha um pouco. Mas, assim, nos últimos anos eu tenho conseguido alguns bons resultados, muito em função disso, de pegar um grupo desde o início do ano. Esse ano a gente teve essa possibilidade de começar um pouco mais cedo. A Fundação nos deu essa possibilidade. E eu acho que isso vai trazer um ganho lá no final do campeonato. Agora, mais do que nunca, falando em Jogos da Juventude, é importante a manutenção da equipe dentro do campeonato não ser desclassificada, porque te garante mais jogos também, né? Com certeza. A ideia é ir para o mata-mata, para pelo menos jogar mais duas partidas. Aí nós faríamos, só esse ano, já 16 partidas no primeiro semestre. Então, isso seria importante para a gente. A gente já tem programado para o segundo semestre, também, o Campeonato Metropolitano. A gente tem a vaga do ano passado, né? E nós pretendemos disputar esse campeonato também, que é aqui dentro da cidade. A gente tem essa facilidade, só que o Metropolitano é um pouco mais difícil, porque já são equipes num nível um pouco melhor. Mas, assim, é o que eu te falo. Isso aqui tem nos trazido algumas coisas que, com o treinamento, às vezes você não consegue avistar e não consegue fazer o jogador entender das questões do jogo mesmo, de arbitragem, de envolvimento com o jogo, até da parte de física, que a gente tem que melhorar sempre, né? Porque chega lá nesse campeonato, são sete jogos, sete dias seguidos, é um desgaste enorme e, assim, tem que estar bem preparado.